Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Brasil cedia hoje o Fórum Econômico Mundial para a América Latina. Em São Paulo, autoridades do governo e empresários de todo o mundo debatem sobre o futuro da economia mundial. O presidente Michel Temer participou do Fórum e citou os bons resultados econômicos obtidos pelas reformas já aprovadas durante a gestão dele. Ao longo do tempo, o professor Schwab e nós nos pautamos por três expressões. Uma, a responsabilidade fiscal. A outra, a responsabilidade social. E a outra, o diálogo. Estes foram, digamos assim, os três vetores do nosso governo. E ressalto que desde o início nós apanhamos um Brasil com uma recessão extraordinária. E sem embargo disso, num governo que não tem quatro anos, não tem oito anos, mas é um governo de um ano e dez meses, com muitas incompreensões, eu reconheço, mas ao longo desse tempo nós conseguimos tirá-lo da recessão e produzir efeito extraordinário. É com prazer que eu compareço aqui neste Fórum, não apenas por ser o meu Estado, não é? Mas especialmente por constatar àqueles empresários, empreendedores, nacionais e estrangeiros que aqui se encontram, que há muito otimismo do Brasil. O otimismo havia desaparecido e nós recuperamos o Brasil. Lá em Davos, eu disse, o Brasil voltou. E aqui eu digo, o Brasil voltou para ficar. Depois da abertura, o presidente Michel Temer se reuniu em um almoço com o criador do Fórum Econômico, o governador de São Paulo e o prefeito da capital paulista, além de investidores. Na fala, o presidente destacou o apoio da população às reformas em curso no governo. As reformas que foram feitas e ainda aquelas que viram a ser feitas eram indispensáveis para o nosso país e ganharam logo a aquiescência, a concordância e até o aplauso de todos os setores da nacionalidade. Neste caso das reformas, houve um aplauso quase generalizado. Não há... Eu dou exemplo aqui da intervenção, por exemplo, no Rio de Janeiro e da segurança pública. Isto é avaliado positivamente no Rio de Janeiro por 84% da população e, no geral, por 73% do povo brasileiro. Então, estas coisas que ganham a aprovação popular, elas dificilmente se revertem. Logo depois do almoço, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, conversou com a imprensa. Ele falou sobre a expectativa de 3% para o crescimento do Brasil este ano e da geração de empregos, que deve vir com mais oportunidades de investimentos. O ministro da Fazenda também destacou que o Brasil vai buscar uma solução sobre a taxação de aço por parte dos Estados Unidos. A taxação americana sobre taxa sobre aço e alumínio é uma medida, evidentemente, negativa. Tivemos agora, inclusive, nos Estados Unidos, muita preocupação dos investidores lá, os industriais americanos, porque isso aumenta o custo de produção da indústria americana, prejudica o consumidor americano. E os panais e diminuem, na realidade, a competitividade da indústria americana, que aumenta o custo de produção nos Estados Unidos. Então, isto é uma medida negativa do governo americano. Estamos estudando, do ponto de vista agora do Brasil, quais são as medidas a serem tomadas, podendo fazer uma ação junto à Organização Mundial do Comércio. Por outro lado, os Estados Unidos têm sinalizado uma disposição de negociar, mas não deixaram claro ainda que negociação seria essa. Acredito que nem as autoridades econômicas americanas ainda têm clareza de qual seria essa negociação que o presidente americano tem em mente. Portanto, nós estamos aguardando. Do ponto de vista do Brasil, a pauta de exportações brasileira é muito diversa, é muito diversificada, o que é bom. O Brasil está crescendo, o mercado interno está crescendo muito, inclusive pelo aumento do emprego e a baixa da inflação. Portanto, o país vai continuar crescendo. A nossa estimativa de 3% se mantém, independentemente de questões da sobretaxa americana. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, participou da abertura do seminário Defesa Nacional, uma agenda estratégica. O evento é promovido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e faz parte de uma série de conferências chamadas Diálogos Estratégicos. Desta vez, o tema é a Defesa Nacional. Investir na área da defesa é fundamental para o desenvolvimento do país, segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco. Ele destacou que o Brasil tem diferentes projetos no setor. Temos já uma experiência que se desenvolve em várias áreas científicas e tecnológicas, na área da construção de submarinos, na área da aviação, na área da pesquisa em assuntos cibernéticos, para citar alguns exemplos. E o que nós precisamos é organizar cada vez mais o poder público, a academia, a sociedade civil, os empresários, para que nós possamos desenvolver pesquisas que contribuam para a defesa, porque são essas pesquisas que têm garantido, ao longo desse tempo, uma melhoria da qualidade de vida da população, com a incorporação de novas tecnologias no nosso dia a dia. Participaram ainda da cerimônia o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Sérgio Tchegóin, os comandantes da Marinha, da Aeronáutica, representantes do Comando do Exército e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Este seminário é a terceira edição de uma série de debates que vem sendo promovidos pelo governo federal. A ideia é ampliar o diálogo entre governo, setor privado e sociedade civil, sobre assuntos fundamentais para o desenvolvimento do país. Não se pode pensar defesa nacional sem pensar, primeiramente, na sociedade brasileira ou no povo brasileiro. A defesa, ela existe para o povo, ela não existe somente para as forças armadas. Pensar no Brasil de hoje, que defesa é algo restrito aos militares e não algo que faz parte do arcabouço, desenvolvimento da sociedade brasileira, é um equívoco tremendo. Nós queremos dialogar. Não estamos aqui nem para convencer ninguém da nossa opinião, não estamos aqui para doutrinar, não estamos aqui para debater de forma democrática, madura e responsável quais são os caminhos do Brasil. As provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos serão no dia 5 de agosto para o Enseja Nacional e 16 de setembro para o Enseja Exterior. Já as edições direcionadas a adultos submetidos a penas privativas de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas, que incluam privação de liberdade, serão realizadas em setembro. O Enseja é gratuito e no ano passado teve uma taxa de ausência de 60% dos candidatos. Por isso, para evitar prejuízo aos cofres públicos, quem faltar ao Enseja 2018 e quiser fazer a edição do próximo ano, terá que justificar a ausência na hora da inscrição no sistema. Só assim o aluno manterá a gratuidade no exame. Se a justificativa não for aprovada, o participante deverá fazer o ressarcimento aos cofres públicos, como explicou a presidente do Inep, Maria Inês Fini. Nós tivemos uma grande abstinência no ano passado e gostaríamos que os alunos soubessem que esse custo, essa verba, esse orçamento que é dedicado é muito alto. Então, neste ano, nós estamos anunciando que aqueles que obtiverem a gratuidade para fazer o exame e não comparecerem, o ano que vem, para fazer o exame 2019, deverão ressarcir o Inep e os gastos do exame deste ano. As inscrições para o Enseja Nacional 2018 vão ser de 16 a 27 de abril. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.